Sou pessoa com deficiência, tive paralisia cerebral e vim hoje assistir a palestra do Alex Duarte e foi muito importante para mim como pessoa com deficiência enxergar esse empoderamento de várias formas onde ele mostra a superação das pessoas, onde ele mostra os projetos dele e como essas pessoas realmente se empoderaram dentro de uma sociedade que nem sempre tem esse olhar para a pessoa com deficiência e não busca olhar para os diferentes então foi muito importante estar aqui hoje, eu recomendo a palestra do Alex quem tiver a oportunidade de acompanhar, siga ele também nas redes sociais e acompanhe o projeto Clomão Fundo 21, que é uma conquista muito importante não só das pessoas que sigam no Vidal, mas de todas as pessoas com deficiência Clomão Fundo 21, que é uma conquista muito importante Aê, valeu pessoal, muito obrigado, muito bom para os dias, muito obrigado a todos vocês Aplausos 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 Aplausos